Música José Eduardo Gussen, ex-procurador-geral de Justiça, é homenageado na LERD. Natural de Barra do Piraí, Eduardo Gussen atuou por 28 anos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, acumulando experiência como promotor de justiça no interior e na capital. Desde que ingressou na instituição, em 1993, atuou por 15 anos em comarcas de juízo único no Tribunal do Júri e em promotoria de justiça de execução penal. Aos 58 anos de idade, Gussen exerceu entre os anos de 2017 e 2021 a função de procurador-geral de Justiça do Ministério Público. Hoje aposentado do cargo, presta consultorias e advoga em escritório próprio. A medalha Tiradentes foi oferecida pelo presidente da LERD, deputado André Siciliano, mas já havia sido proposta no ano de 2007, pelo então deputado estadual Conte Bittencourt, quando Gussen ainda estava à frente da Associação de Promotores e Procuradores do MP. É uma grande honra para mim receber a medalha Tiradentes. Ela foi me concedida em 2007 pelo então deputado Conte Bittencourt e na ocasião eu era presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e por outras razões não tive a oportunidade de recebê-la. E agora, gentilmente, o deputado e presidente André Siciliano me convidou para receber essa honraria e eu recebo aqui representando ainda o nosso Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ao fim da cerimônia, André Siciliano falou em tom de despedida. Em seu último dia como presidente da LERD, o parlamentar relembrou alguns feitos de seu mandato à frente da casa. A mudança de sede, o combate à pandemia, o impeachment do ex-governador Wilson Witzel e as mudanças de diretrizes que fizeram a LERD diminuir custos e devolver aos cofres públicos mais de 2 bilhões de reais. Siciliano foi aplaudido de pé por todo o plenário e com a voz embargada se despediu do parlamento fluminense citando um trecho de uma música do poeta paraibano Vital Farias. Para mim é uma alegria, eu acho que é isso, eu acho que o político precisa saber juntar gente, ter esse dom de juntar gente, de conversar com os diferentes. Isso eu acho que a gente fez bem aqui. É um momento difícil, um momento de 2019, por exemplo, que começou uma nova legislatura, o plenário muito tenso e a gente conseguiu ali acalmar, conduzir e chegarmos até aqui. Depois vem a pandemia, depois vem a cassação de um governador primeiro do Brasil, a gente deu o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, mas a gente fez a nossa obrigação, o nosso dever. Eu acho que é isso, de poder juntar gente, de poder fazer do dissenso o consenso aqui no plenário e é isso que a gente espera no parlamento. A gente foi muito produtivo nesse período, provamos muitas leis, leis importantes em defesa do Estado do Rio de Janeiro, do cidadão do Estado, garantindo direitos. Então é isso, a gente fica aqui, coração agradecido, consciência tranquila e obrigado, agradecer a Deus, muito obrigado por tudo. Legenda Adriana Zanotto